Bom dia, meus amigos que nos ouvem, nos assistem, mais um programa aqui sobre tributação e como falamos semana passada, vou dar um pouquinho mais um detalhe, quando falo em reforma tributária, o que se trata isso, o que temos aí a analisar? Isso que é importante a gente ressaltar. Bom, muitos senhores acompanham isso de perto e muita gente está meio à distância disso, mas a gente precisa ficar atento. Hoje nós temos tributos indiretos, impôs de renda, por exemplo, temos três projetos importantes que estão ocorrendo lá no Congresso Nacional. O importante é a gente ressaltar a PEC 110, que é de 2019, que está lá no Senado Federal, na CCJ, na Comissão de Justiça, para aprovação, para deliberar a aprovação, da PEC 110. A PEC 110 trata especificamente de tributos indiretos. Então, envolve o que? Envolve o ICMS, Estadual, ISS, Municipal, PIS, COFINS e IPI Federal. Então, esses cinco tributos que compõem, basicamente, a PEC 110. Eles querem transformar esses tributos, os do Estado e município, num IVA único, que eles estão chamando de IBS, e os federais, FIS, COFINS, no tal do CBS. E o IPI? O IPI, eles querem transformar num outro tipo de imposto, um imposto seletivo, que vai cobrar, fazer a cobrança de produtos, realmente, que necessitam uma tributação diferenciada, como o cigarro, bebidas e algumas outras coisas. Então, até aí, teoricamente, está tudo ok. O problema é que a PEC não traz em nenhum dispositivo da Projeto de Lei o que se pretende fazer, de fato, qual é a carga tributária em estar dentro dessas questões. Tudo eles estão jogando para depois, ou por lei ordinária, ou por lei complementar, enfim, conforme a característica do que diz determinados artigos dentro dessa PEC. Então, você assina um cheque em branco, devolvendo ao Comprar Nacional, vamos dizer, a questão regulatória após a aprovação da PEC. Quer dizer, isso é uma coisa difícil de se aceitar. Precisa tomar muito cuidado. Tanto é difícil que, sinceramente, eu acho que não vai passar esse ano no Congresso Nacional essa PEC. Porque é um ano eleitoral, o Congresso está dividido, o próprio Senado está dividido para nós essas questões. Existem realmente muitas questões já colocadas na PEC, que são polêmicas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, de fato. E agora, nessa altura, já que não aprovou até então, tomou quase três anos ou três anos tentando aprovar essas questões relativas à tributação indireta, e não estamos tendo consenso para chegar no denominador comum. Então, é melhor que agora, não que se aprove de forma acelerada, não acho que não faz sentido. Espere realmente, paciência, fazer o quê? Passar esse ano na próxima gestão do próximo governo, ou esse que se releja, ou enfim, outro que vem entrar. Então, há outras medidas, o que dê andamento ao que está aí já, em termos de estudo, que eu achei importante, a gente partir daí, não começar do zero novamente, mas que se leve tudo em consideração. A gente não pode esquecer jamais que, lá na frente, o Congresso Nacional será diferente. Terão termos novos deputados, termos novos senadores e tal. A gente não sabe nunca como é que vai ser essa composição que vai estar a partir de 2023, e como essa composição do Congresso Nacional vai fazer em relação a esses projetos estruturantes. Então, eu falei da PEC 110. Além da PEC 110, nós temos também outros dois projetos importantes. que estão tributando, passando no Congresso Nacional. Um é a TL 2337, sobre a reforma do imposto de renda. Isso está lá no Senado, o relator, o senador Ângelo Coronel, e está com ele, na verdade, ele já se manifestou contrário à aprovação desse projeto. Então, aí dificulta ainda mais a aprovação, mas, de qualquer maneira, isso está na Comissão de Assuntos Econômicos, no CAE, e, segundo ele, ele mesmo acha que a aprovação é muito pequena. A matéria já foi aprovada na Câmara, está hoje lá no Senado, e há uma divisão muito grande, porque esse projeto, especialmente, sofreu muita crítica do empreendedorismo em geral. porque, especialmente, ele acaba com a não cobrança da distribuição de lucro e dividendos, que isso deixou de existir há 25 anos atrás, e hoje se cobra apenas da empresa, a administração do imposto de renda, e voltaria, nesse novo projeto, voltaria a se cobrar imposto de renda sobre o dividendo ou a distribuição de lucro. Inclusive, lucros acumulados lá, que já está na empresa. Então, é polêmico isso, como é que você vai cobrar uma coisa que era uma lei que, até então, dizia que não se cobrava, e, de repente, você quer cobrar, se o lucro está lá em reservas, na conta patrimonial lá da empresa, por exemplo. Então, essa lei também está, realmente, com bastante dificuldade de aprovação, porque tem muitos artigos lá também que geram, ao meu ver, uma judicialização muito grande, então, a gente tem que tomar muito cuidado. Há esse espaço, inclusive, nesse caso, para as questões relativas a, chamava-se distribuição disfarçada de lucro, que você tem um capítulo inteiro, inteiro, muitos artigos só falando disso. Uma situação que foi, que fez, lá atrás, o então secretário da Receita Federal, o Eduardo Marcel, justamente a fazer essa mudança, porque, segundo ele, e é uma realidade, é uma coisa muito difícil de se fiscalizar, ele tinha um aparelhamento de fiscalização que era até ineficiente, pela dificuldade que se tinha, e ele criou um mecanismo muito mais inteligente, à época, e que é praticado até hoje, com muito critério, mas cobrando especialmente da empresa. Ou seja, de certa forma, você antecipa a cobrança, teoricamente, dos dividendos, cobrando direto da empresa. E não precisa ter todo esse aparelhamento de controle que se pretende, nessa nova volta desse capítulo de distribuição disfarçada de lucro. Então, com alguns artigos extremamente polêmicos, ao meu ver, e que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é uma aprovação complexa, que vai trazer, evidentemente, aí pensando em forma mais ampla, olhando o Brasil como um país que se possa pensar em investir aqui, e que, com essas mudanças todas que estão ocorrendo, tanto a PECS que a gente pede, como essa da reforma do Imposto de Renda, poderão aflugentar investidores. Então, é uma coisa que tem que se pensar com critério, com carinho, porque essas mudanças, especialmente essas mais radicais, poderão deixar de ser um atrativo investimento aqui no país, investimento até de montagem de plantas industriais e tudo mais, investimento que está mais forte, mais vigoroso, que possa aumentar a renda aqui das pessoas, que possam ter o cunho social, aumentando o número de empregos e tudo mais, isso poderia deixar de existir. Com aqueles mesmos que estão no Brasil, e que, infelizmente, com essas mudanças que poderão vir, de forma muito radical, deixar de estar no país, vão fazer uma análise mais criteriosa e ver se vale a pena manter a sua estrutura, a sua planta industrial, enfim, os seus negócios no país, ou simplesmente fechar a sua operação no Brasil. Então, não precisa pensar seriamente, porque um fechamento de uma operação de uma empresa no Brasil, ela tem até uma repercussão muito forte, não só pelo fato de um grande conglomerado, por exemplo, deixar de trabalhar no país, como a questão mais importante, que é a questão social, geração de emprego, algumas empresas que foram embora do país, e que deixaram, a Deus dará, muitas pessoas, muitas famílias, com uma mão na frente e outra atrás. Então, a gente precisa pensar, com muito critério, com muito cuidado, o que fazer, se tem algum erro, vou tentar arrumar a distorção, mas de uma forma mais branda, e que valorize também a questão do investimento. Acho que é isso que é importante pensar. Em última instância, quem ajuda o país a crescer são os investimentos, ou internos ou externos, seja lá qual for, está certo? Evidentemente, de dinheiro saudável, é óbvio isso, mas esses investimentos são importantes para que se mantenha o quê? o crescimento da nação, que se mantenha a renda, que se mantenha os empregos, ou o aumento de empresas, que é tão importante, tão necessário, para uma estabilidade social do país. Você tem que gerar bastante emprego, e empregos sólidos, empregos bons. Então, isso só acontece numa situação em que você tenha, realmente, uma estabilidade, entre outras, de tributos. Então, você tem que cumprir os acordos, cumprir todas as demandas pré-estabelecidas, e a parte tributária, que é extremamente importante, ela tem que não ser complexa como é, eu não concordo, que é importante a mudança, mas não podemos também radicalizar, a gente tem que ter, talvez, uma mudança mais amena, e que traga simplificação, entendimento de todos, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais harmoniosa. Então, esse é um outro projeto de lei, que ainda está ativo lá, também, lá no Senado. E o terceiro, que também faz parte dessa conjuntura de tributos, é a PL 3887 de 2020. Essa institui a contribuição social sobre operações de bens e serviços, a tal da CBS. Ele altera, basicamente, a legislação federal. Então, esse projeto de lei, é o que faz a unificação do PIS e do COFINS, numa única IVA, que são chamadas de IVA, que tem o nome de CBS, Contribuição Social de Bens e Serviços. Então, desculpa, Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Então, esse é um projeto de lei que também está em aprovação. a esse momento do deputado Luiz Carlos Mota, do TF de São Paulo, e está aguardando aí a construção da comissão temporária para a mesa de aprovação. Então, esse projeto de lei, especificamente, que trata dessa unificação que a gente está falando do PSOE, esse é um projeto um pouco diferente, porque ele traz nos seus artigos, traz o que você pretende em termos de carga tributária. Então, aqui se fala numa carga, numa alíquota de 12%. Então, hoje, para quem está, os empresários aqui nos ouvem, quem hoje está fazendo os pagamentos sobre a alíquota não cumulativa, está pagando sobre 9,20%. E quem faz sobre a alíquota cumulativa, paga 3,65%. Então, veja bem, quem está na cumulativa 3,65% vai direto para 12%. Quem está hoje em 9,20% vai para 12%. Então, veja que percentualmente o aumento é extremamente excessivo, apesar de se falar que não, você vai poder, na verdade, dentro dessa nova ordenamento do IVA legítimo, você vai primeiro poder compensar nas bases de cálculos, insumos, tudo mais, que se passa na cadeia até chegar à sua empresa, na verdade. Então, o que não é, por exemplo, uma realidade, esses valores, especialmente para as empresas de serviço, em que não tem muito insumo, tem pouco, mas nem muito, não tem matéria-prima, a sua matéria-prima é o intelecto das pessoas que ali estão e trabalham, geralmente, no setor de serviço, muito mais voltado a essas questões, porque isso, infelizmente, não foi nem discutido no projeto de lei, o critério de se fazer as compensações de base de cálculo. Então, essa é uma coisa, um critério que, na verdade, não está nem nesse projeto de lei e nem na PEC 110, não vimos nada, absolutamente nada, nesse sentido, e que isso faz toda a diferença, isso faz, de fato, toda a diferença, até porque nós não podemos, na minha visão, usar critérios lineares para todos os setores econômicos, porque cada setor tem uma declaridade própria, a gente pode, evidentemente, tirar de um setor para colocar em outro, então, isso não pode acontecer. Essa questão de base de cálculo, que eu estou comentando para os senhores, ela nasceu de um critério industrial, quer dizer, quando a gente fala em insumo, para a matéria-prima, tem tudo a ver com a cadeia produtiva de uma indústria, que compra matéria-prima, que compra matéria de embalagem, compra insumos, enfim, tudo se aplicado na questão da produção. Então, isso é fácil até de se enxergar. O setor de serviço não tem isso. Então, a ideia é que se mudasse o conceito, por exemplo, para trazer um pouquinho mais de igualdade nessas avaliações e na redução de base de cálculo, por exemplo. Vamos mudar, então, o critério, de vez de trabalhar sobre insumos, não trabalhar sobre o conceito de custeio, um outro conceito de custeio. Aí, sim, o que é custo para uma empresa, mão de obra, por exemplo, entra em custeio, geral. geral. Então, empresas de prestação de serviço especializado, por exemplo, que o pesado, de fato, é a mão de obra, essas pessoas, deveria que a folha de pagamento, ou terceirizado, não importa, isso aí faz parte do custeio de uma empresa de serviço, pesadamente. Então, deveria mais em duas, como é que fica? Não, continua entrando, insumos, continua entrando, matéria-prima, mas, além disso, o que é custo? Isso é tudo custo. Além de ser material aplicado direto para a produção, você tem um custo de tudo isso. Tudo isso aí está dentro de uma cadera de custeio. Então, a gente precisa pensar com um critério um pouco mais amplo. Da mesma forma que se fala em amplitude da laje de cálculo, agora, eu vou falar isso, nas PECs, tinha na 45, tinha na 510, não, vamos ver. Amplitude da base de cálculo significa o quê? Você vai tributar ICMS de hoje, onde é só serviço e vice-versa. Essa é a amplitude. E situações, inclusive, que não tem hoje nem o ICMS nem o ISS. Locação, por exemplo, a locação não tem. Locação é uma prestação de serviço, porque a locação não é nenhuma coisa, também não é produção, nem a locação. Perceba, mas o que a gente se paga, então? Paga o quê? Paga o imposto de renda. Na verdade, locação é renda. Certo? Então, está muito claro a definição disso. Eu não tinha que entrar em nenhum lugar nem outro. Vocês concordam? Paga o imposto de renda apenas no caso da locação. O proprietário, dono do local, locado, por exemplo, ele já paga alguns tributos de base, paga o PTU, por exemplo, é um tributo municipal, e sobre o rendimento que ele tem, ele paga o quê? Ele paga o imposto de renda. Então, com isso, ele cobre perfeitamente a questão da locação. Agora, nessa proposta feita, inclusive, na C10, na C10, fala em tudo de base de cálculo e inclui, entre outras coisas, a locação. Então, isso está lá dentro também. Então, são coisas polêmicas que a gente precisa pensar também com critério, por isso, a não aprovação de forma muito rápida dessa PEC 110. E, voltando a falar da 387, essa do CBS, o CBS, segundo o projeto do próprio relator Roberto Rocha, da PEC 110, faria, quer dizer, na aprovação da 387 na Câmara, isso viria para o Senado e, vindo ao Senado, eles vão incorporar a proposta da 387 para, justamente, fazer uma divisão que eles estão chamando de IVA dual, um IVA federativo e um IVA entre estados e municípios. Então, o IVA estados e municípios vai chamar IBS e o dual, quer dizer, o IVA federal vai ser o tal do CBS. Então, essa proposta aqui que está na Câmara, passando para o Senado, incorporaria a PEC 110 e faria parte de fazer uma proposta única para os tributos indiretos. Então, com todas as questões que a gente tem comentado, fora tantas outras questões que realmente trazem alguns conceitos muito ruins e que geram muita dúvida pela fragilidade da proposta. por exemplo, o prazo de transição para sete anos, quer dizer, a proposta original da PEC era uns cinco anos, acho que eles analisaram bem, viram que não está em cinco anos, jogaram para sete, quer dizer, são sete anos de mudança que vai se aplicar tanto a tributação atual, todas essas que existem hoje, que vocês conhecem bem, mais o tal do IBS novo e tal do CBS novo. Então, por sete anos, sete anos, meu amigo, é muito tempo, não significa que gera aí uma insegurança, aumenta custo, que aumenta os controles, você além de calcular a tributação pela parcela do faturamento que você vai fazer no sistema atual, vai ter que fazer parcela no sistema novo, do IVA e do CBS, por exemplo. Então, como é que vai ser essa passada? Também não está nada determinado, tudo vai ser regulamentado depois, ou por lei ordinária ou por lei complementar, quer dizer, absurdo, e com volta a falar, não tem alíquota nenhuma nessa relação. Então, essas questões todas são questões que trazem muita insegurança. Então, essa é uma delas, a gente precisa ficar atento a essas questões. Outra questão que também preocupa bastante e que, ao meu ver, já de cara denota a fragilidade desse projeto é a compensação que se pretende fazer entre os Estados, para que eles não percam de forma radical a sua arrecadação. Muito bem, o que eles estão pretendendo? A proposta original do projeto, que também já era, na minha opinião, bastante absurda, era fazer essa compensação, através de um fogo, que envolveria, inclusive, a União, por 20 anos. 20 anos. É uma vida, 20 anos. Só que aí veio, infelizmente, não é? Eu não sei qual a ideia, porque eles pensam assim, quer dizer, piorou essa proposta. De 20 foi para 40 anos. 40 anos, de fato, é uma vida. Eu não vou estar aqui para ver a hora que encerra, se passasse hoje o projeto, eu não vou ter 100 anos, vou ter mais do que isso, estaria vivo para ver acabar esse projeto de transição dessa PEC. É um absurdo isso daí. É um tremendo absurdo. Então, a gente precisa pensar com critério, porque esse fundo de compensação, inclusive, nessa mudança que se fez, tirou-se a esfera federal do processo de compensação e botou só os estados e municípios. Então, nem sei como é que ficaria a gestão disso, na verdade. Então, são situações de muita dificuldade, ao ponto de, hoje, felizmente, não ter tido um consenso lá no Senado Federal para aprovação na CCJ. Tanto que eles adiaram a votação, era ter ocorrido a semana passada, não ocorreu, ficou para essa semana, não teve também, provavelmente, vou jogar para a semana que vem, mas eu não acredito no consenso, não acredito e aposto que não ocorra isso. Estou torcendo para que não ocorra isso em função das dificuldades que a gente está enxergando no processo de análise ainda agora ocorrido da PEC, junto com todas essas mudanças que a gente está comentando com os senhores aqui. Então, é importante ressaltar, voltando a falar, quando se fala em reforma tributária, hoje, na verdade, os projetos mais importantes que correm naquela casa são esses três, a PEC 110, a TL 3887, que faz esse link e na sua aprovação, se houver a acontecer, ela vai integrar a PEC 110 e a TL 2337, que é a do imposto de renda. Então, é a questão do imposto de renda, mas os tributos e ingressos, a soma disso, realmente, faz uma reformulação tributária bastante expressiva e necessária para o país. Uma coisa é dizer que não há necessidade, não, está bom, a gente tem que dar, outra coisa é mudar para o que está se pretendendo fazer. Na verdade, a gente, nós concordamos com a mudança, ela é importante, realmente, hoje, existe um descontentamento geral no país, entre os empreendedores, entre as próprias fiscalizações estaduais, municipais, a própria fiscalização federal. Hoje, as interpretações legais também levam muito à judicialização, um nível de digitalização extremamente alto, então, de fato, precisa mexer, mas mexer de que maneira? Como mexer nisso? Esse que é a preocupação maior, o que fazer? Vamos fazer uma coisa totalmente nova para o país, vamos fazer, mexer com o que está aí. Talvez, esse é um outro caminho, existe um projeto que foi colocado como uma emenda na centésima, que não foi nem apreciado, que era, na verdade, tem esse nome, assim, o slogan, simplifica já, e o que era simplificar já, que é importante a gente avaliar. Eu insisto nessa tecla, por quê? Porque, na minha opinião, o projeto mais, de todos que estão, que ali estão, é o mais racional. Na verdade, ali ele se propõe a mexer com o quê? Com a tributação que a gente já conhece. Então, você não vai extinguir o ICMS, nem o ISS, nem o PIS, aliás, o PIS, o COFINS, no projeto, também faz a junção, mas, de qualquer maneira, os tributos mais importantes, que é o ICMS e o ISS, esses permanecem exatamente os mesmos, mas com que critério? Primeiro que, hoje, o ICMS, ele é estadual, quer dizer, você tem 27 legislações diferentes, não são idênticas, tem características, que, às vezes, diversas, e trazem uma interpretação diferente, e isso gera, evidentemente, mais insegurança jurídica, mais ações, até nas interpretações dos negócios entre as empresas. Então, uma das ideias desse projeto é fazer uma única lei nacional do ICMS. Olha que maravilha! E você poderia, com isso, fazer uma padronização na legislação de todos os estados e do Distrito Federal, dentro de uma única legislação. Seria o ideal. Só que, nessa simplificação, além de fazer a padronização, fazer uma simplificação efetiva, acabando com algumas coisas que, hoje, não fazem mais sentido, por exemplo, a instituição tributária. Por quê? Na nossa opinião, porque se tem, hoje, um sistema totalmente eletrônico, controle absolutamente, muito mais simples, feita pelos órgãos os órgãos fiscalizadores. Então, não tem o porquê, hoje, você ter, por exemplo, um AST. Então, você acabaria com AST, acabaria com o DFAO, acabaria, enfim, com uma série de regramentos criados aí, ao longo de todos esses anos. A gente sabe exatamente os problemas do ICMS, que é o tributo mais importante do país. Então, dá para fazer uma simplificação nesse nível, dá. É simples? Não, não é simples de fazer. É complicado, mas a gente tem muitos especialistas que podem dar sua contribuição, sim, mas não arranjam uma realização única nacional com esses critérios. O critério não só de fazer uma realização única, padronizada para o Brasil inteiro, mas simplificando e acabando com algumas coisas que estão lá, hoje, nas leis, em cada um dos seus estados, que são muito ruins. Então, esse é um critério. E no ISS é a mesma coisa. A ideia também é adotar esse mesmo critério. Então, existem outras possibilidades, além dessas três propostas que estão meio que definidas para tomar o rumo do país nas próximas décadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado no que fazer e como mudar isso para que a gente faça alguma lei que, de fato, ela tenha um grau de simplificação bastante elevado. ter um entendimento melhor, uma compreensão melhor, especialmente de quem é do empreendedor, aquele que quer fazer negócio no país, aquele que está no Brasil e quer abrir um negócio, entender como é que ele vai ter que pagar esses tributos, enfim, tentar entender no geral como é que funciona essas questões todas. Então, eu acho que isso tudo a gente precisa pensar com critério. Trazer uma lei sólida que já está aí no mercado, padronizá-la, tirar o que está de excesso, o que é ruim, evidentemente, para construir alguma coisa mais sólida e mais justa para toda a sociedade. Ou seja, todas as categorias econômicas têm uma tributação muito equivalente. Então, é essa que é a minha visão. É isso, meus amigos. Hoje, resolvi falar um pouquinho mais sobre o que está se correndo lá no Congresso Nacional, especialmente esses três projetos importantes que trazem esses conceitos diversos do que a gente está comentando aqui e com algumas, evidentemente, algumas categorias econômicas apoiando, outras não. Então, a gente precisa pensar com mais critério. Ainda precisa amadurecer melhor essas questões antes de se aprovar projetos tão importantes que vão definir o destino do país, o destino tributário do país nos próximos anos e nas próximas décadas. Então, é isso. Muito obrigado por me ouvir. Um forte abraço. Até a semana que vem. Se Deus quiser.